É exatamente isso que você está lendo no título do vídeo. Comprar CDs e comprar vinil não está caro. Não. Não é caro comprar CD e comprar vinil. Mas eu vou explicar o melhor pra vocês o porquê dessa situação, porque eu cheguei nessa conclusão. Até porque muitas pessoas falam Ah, não consigo comprar CD hoje, não consigo mais comprar vinil hoje, porque está tudo muito caro. O CD está caro, o vinil está caro. E eu quero tirar isso um pouquinho da cabeça de vocês, que o CD está caro, que o vinil está caro. Mas antes, já vai se inscrevendo nessa bagaça de canal, já vai compartilhando pra todos os seus amigos. Sempre tem novidades aqui no canal, sempre eu falo sobre música, sobre heavy metal, sobre rock, sobre outros estilos também. Vou falando sobre algumas outras coisas, beleza? Já vai se inscrevendo nessa bagaça, já vai compartilhando pra todos os seus amigos. E o vídeo de hoje é um oferecimento de uma banda de Sorocaba. Eu estou falando da banda Navigator. Aqui pra vocês é o oferecimento hoje, sobre este CD que está fenomenal. Eles já tinham lançado o álbum já digitalmente, agora estão lançando o álbum físico. E você pode comprar com o link que está na descrição aqui do vídeo, beleza? Vai estar na descrição do vídeo e também vai estar fixado como primeiro comentário. Dá uma passadinha na loja lá. E com certeza você vai gostar muito dessa banda. É uma banda de Sorocaba, banda de Power Metal, tá bom? Excelentíssima banda que eu estou viciado, estou ouvindo todos os dias. Por que que eu falo que comprar CD e comprar vinil não é caro, tá bom? Então, esse termo que nós colocamos de comprar CD e comprar vinil é um termo que eu acho que eu não consigo mais utilizar hoje. Sim, eu não consigo mais utilizar esse termo que eu vou comprar vinil, o vinil está caro ou o CD está caro. Como vocês sabem, eu tenho uma coleção de CDs, isso, aquilo. Tem mais CDs aqui espalhados pra tudo que é lado. Quem já assistiu outros vídeos aqui no canal? E sabe muito bem que eu gosto muito dessa situação da coleção. Não me considero hoje também um colecionador, aquela coisa toda. Até porque eu falo colecionador que é o termo que as pessoas mais utilizam, né? O termo que é mais abrangente pra todas as pessoas entenderem o que realmente eu faço com a situação dos CDs. E vinil, tenho mais CDs do que vinil? Tenho. Por quê? Porque o vinil tá muito caro? Não! Não é porque o vinil tá muito caro e o CD está muito barato. Não! Quando nós vamos comprar CD e comprar o vinil, nós vamos entender uma coisa. Eu acho que não sei se eu vou conseguir passar isso pra vocês entenderem. Nós falamos que está caro. Não é que o CD, né? Em si... Aqui tá na... Ó, tá vendo? Como tá no play? Tá ali no play. Eu já nem tiro já. Como o CD, a bolacha, ou o encarte, essas coisas, eles são caros. Lembrando que eu não estou falando de produção. Tá bom? É a primeira observação. Eu não vou falar de produção. Quanto custa pra fazer a prensagem? Quanto custa pra fazer isso? Quanto custa pra fazer aquilo? Não! Em nenhum momento eu tô falando de produção. Eu tô falando já do consumidor comprando aquele determinado produto. É isso que eu estou falando. Do consumidor comprando o produto. Por que muitas pessoas que falam que está caro? Porque você não compra o CD em si, né? Você não compra o vinil em si pelo valor que você está pagando. Você está pagando pelo artista. Você está pagando pelo estilo musical que você ouve. Vou dar um exemplo fácil. Se eu quero... Vamos supor que agora eu não quero mais ter CDs de heavy metal. Eu tenho cerca de mil CDs de heavy metal aqui, por exemplo, né? Entre heavy metal, rock e outras coisas. Eu quero parar de colecionar CDs de heavy metal. Não quero mais. Eu quero colecionar só de música sertaneja. Aposto com vocês que nesses 10 anos de coleção que eu tenho, ou mais de 10 anos de coleção que eu tenho, esses mil CDs, eu consigo fazer com que a minha coleção de música sertaneja chegue em mil CDs em apenas seis meses, um ano. Sim. Até porque eu estou comprando o estilo. Ah, mas você quer dizer que o estilo musical sertanejo é barato? É não. Presta? Não. 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 Não estou dizendo isso. Eu estou falando que neste momento a oferta e procura com relação à música sertaneja é baixa. Ninguém quer. Não tem as pessoas que querem adquirir. Então quando eu vou comprar heavy metal, está todo mundo querendo. Rock. As pessoas gostam de colecionar música sertaneja. Eu vou no Seba esses dias atrás. Eu fui no Seba esses dias atrás. Na quinta-feira normalmente eu vou. e de quinta-feira de uma passada eu vejo algumas coisas que eu acho interessante e vou fiscalizando algumas coisas, isso, aquilo. E os CDs, assim, podemos dizer, de sertanejo, estava por um real. Zé de Camargo Luciano, Leandro Leonardo, Chitanzinho, Chororó, isso aqui, blá, 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 blá. É uma coisa que eu gosto. Se bem que pensando também é um estilo, assim, que eu gosto de algumas coisas, né? Eu não posso falar Sérgio Reis agora, né? Porque Sérgio Reis... Né? Mas, assim, tem algumas músicas do sertanejo, do sertanejo raiz ali, do padrão, essas coisas que eu acho interessante. Mas a oferta e procura ela é diferente. Para pra pensar um pouquinho. se todo mundo, agora, corresse para o sebo ou qualquer uma outra loja e pedir isso. Eu quero música sertaneja. Você não acha que os sebos ou lojas elas iriam aumentar os valores? Né? Com certeza iriam aumentar o valor. Porque, pô, tem muita gente procurando. Tem muita gente colecionando. Então quer dizer que eu vou aumentar os valores porque está saindo mais, né? Está saindo mais. E esse CD que eu tinha 15 agora eu tenho dois. Ou agora eu tenho um. E eu estou, ainda que sim, um reservado pra uma pessoa que vai vir buscar sexta-feira à tarde. Então quando eu falo que o CD e o vinil eles não são caros. Caro é o estilo que você ouve. caro é o artista que você consome. É... CDs de rap. Você já viu quanto custa um CD dos racionais aqueles primeiros? Você já viu quanto custa? Normalmente aí uns duzentos, trezentos reais. E eu não estou falando de rock eu estou falando de rap. Você pega ali um Realidade Cruel você pega ali um Racionais um Facção Central um Detentos do Rap cerca de trezentos quatrocentos reais. é o estilo é o artista. E claro o cara que gosta de heavy metal ele gosta de ter o produto físico nas mãos de ouvir o produto físico. Eu falava isso até mesmo da galera que curtia música gospel né que curtia grupos gospel aí por exemplo Diante do Trono Aline Barros né o que mais tem aí de gospel que eu só lembro desses dois Diante do Trono Aline Barros Toque no Altar essas coisas só que hoje eu percebi que até eles estão aderindo as plataformas digitais eles não estão comprando mais CDs originais você vai no C botar aquela banca gigantesca e lotada certo e só a galera que consome realmente o colecionismo Ederson mas eu gosto de música sertaneja eu tenho vários CDs de música sertaneja beleza ótimo mas você é pouco nesse meio nessa multidão gigantesca você é um guerreiro até porque eu consigo achar música sertaneja ali em vinil por um real então eu não posso falar que o vinil é caro não o vinil não é caro caro é o estilo caro é a banda que você gosta aí sim ela se torna cara porque ela já fez o seu nome ela já fez o seu sucesso vamos entender também que muitas bandas principalmente o pop e o sertanejo hoje também o sertanejo mais universitário eles migraram do seu contexto de ideia de lançamento de CDs eles tem muita situação com relação as plataformas digitais as singles essas coisas eu tava vendo eu dou aula eu sou professor e eu nessas situações de dando aula eu gosto de colocar muita música pros meus alunos ouvirem e eles pedem músicas as vezes eles vão pedindo músicas essas coisas eu acho interessante também eu ouvir o que eles estão ouvindo e tem uma banda chamada Na United quem conhece já sabe o que eu tô falando que se chama Na United e essa banda Na United eles não lançaram nenhum CD até hoje e é um sucesso eles não lançaram nenhum CD é só single single então tem muitos que se adaptaram ao mercado se adaptaram ao contexto do que realmente está acontecendo pera lá por que eu vou lançar um CD né mas é tão gostoso ter um CD nas mãos é tão gostoso você pegar um CD assim ó nossa isso aqui eu abri recentemente que chegou chegou pra mim segunda-feira passada semana passada chegou pra mim e ó você cheira esse negócio nossa que coisa maravilhosa de se sentir você abrir o encarte você ter um autógrafo do artista que você admira que você gosta uma dedicatória ao meu amigo é um abraço ao amigo Ederson certo e tá lá ó você abrir o encarte e ver a foto do idealizador e ver a foto das pessoas que participaram pessoas da banda cara isso aqui não tem não tem preço pra mim isso aqui não tem preço ou tem esse é o problema às vezes tem um preço um pouco salgado né às vezes mas depende do artista que você gosta tudo vai depender do artista certo quem sabe eu começo a fazer coleção de CDs de sertanejo uma coisa que eu queria começar a ouvir bastante era jazz né o jazz o soul o funk americano não é isso que o pessoal fala que é funk né o pessoal que fala que é funk não é funk mas enfim quem sabe os valores estão mais baixos eu consigo adquirir um pouco mais fácil porque já pensou se todo mundo começa a comprar o preço vai lá pra cima e é isso aí pessoal não deixe de se inscrever no canal se você gostou desse conteúdo dessa reflexão que no qual eu fiz hoje estou errado deixe aqui nos comentários estou certo deixe aqui nos comentários concordou deixe aqui nos comentários discordou deixe aqui nos comentários não esquece de dar aquele like maroto de deixar aquele like bonitinho pra gente pra ajudar a fortalecer todo esse contexto aí essas loucuras e nessa loucura de dizer que não te quero é o hino nacional não adianta todo roqueiro começou a cantar essa música valeu pessoal muito obrigado até o próximo vídeo tchau tchau